A Língua é a cruz. Mas a cruz não é o fim, porque o túmulo ficou vazio. Glória a Deus! Se a Deus permanecer, ele seria apenas um outro fundador de religião. Fazer-lhe ressuscitou-lhe. Ao ponto de ouvir cada orçado. Seu novo irmão está aí ao seu lado. O pastor excedente vai orar. Não existe ninguém aqui que possa dizer assim. Olha pastor, eu não preciso que olhe por mim. Talvez você esteja em um hospital. Talvez esteja dedicado agora. Mas acabou de brigar com o marido, seu lar parece um inferno. Talvez você esteja passando um momento de desespero. Desempregado. Situações perigadas. A palavra diz que Jesus levou sobre si as nossas dores. Muitas vezes achamos que as dores são apenas só dores físicas. As dores da alma. Tantas pessoas que são columidas pelo remorso. Como que o remorso é uma dor tão doída? O abandono, o desamor, a ausência. Não sei que tipo de dor. Mas eu sei que não existe uma dor. Que Jesus não conseguiu levar. E a palavra diz que ele foi um homem de dores. Ele sabe o que é padecer. Ele sabe o que é padecer. Ou seja, uma empatia tão grande. Ele se identificou conosco. Deus se fez homem. Não é que ele não soubesse como é a dor do homem. Mas era para que nós, os homens, pudéssemos saber que ele sabe o que é a dor. Ele se fez homem. Não é para saber como seria a nossa dor. Mas era para nós sabermos o que ele sabe. Não existe nada que você tem experimentado. Você pode dizer, Senhor, o Senhor não sabe a dor do seu pastor. Mas neste momento da sua vida, ele foi tentado em todas as coisas como são os tentados. Não venha sobre você uma tentação que fosse além das suas forças. Em tudo, ele experimentou. Ele nunca pecou. Mas nós acabamos de cantar. Ela foi na cruz. Foi na cruz. Foi na cruz. Foi na cruz. Ainda vamos para ele. Levante a mão do seu irmão. Vamos orar. Aleluia. 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 Senhor, aquele é o Pai que tem oração de gratidão, aquele Senhor que tem perdido o Senhor, aquele que tem perdido o Senhor, vai, contemple, 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 Senhor, arrasta o céu desta noite, será da noite, aonde nós vamos celebrar, arrasta o céu do Senhor, a nossa mulher contigo, por isso nós nos vamos ver agora, Senhor, nós não queremos apenas, nós estamos com as horas aqui, nós queremos te adorar, em Espírito, em verdade, em Espírito, em verdade, Mãe, prazer, o meu trabalho, me ajudá-lo com o Mãe, aение a melhorar meu Senhor, eu vou ver o Senhor, eu vou ver o Senhor. 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 Eu vou ver o Senhor. Eu vou ver o Senhor. Senhor, 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 eu vou ver o Senhor. para todas as coisas que têm acontecido no assunto